Meu Deus, olha só, Manuel, Manuel Redpill, vale a pena investir em mulher? Meu Deus, em alguma mulher? Nossa, não é nenhuma, em alguma mulher? Resposta, vou dar a resposta já de cara, tá? Porque eu sou um genuíno Redpill, tá? Eu já fiz o, peguei o manual antes de todo mundo. Não, não vale investir em mulher, primeiramente porque mulher não é uma categoria definida de investimento. Assim como filho não é investimento, mulher também não é investimento, tá? Então, eu não digo nem pelo fato de, nossa, meu! Enfim, vocês vão ver, eu vou falar depois. Depois eu falo, depois eu falo. Nota quanto essa mulher tá investida em você. Como é que é? Primeiro o seguinte, nota quanto essa mulher tá investida em você, real. Não, de verdade, tá? Todo mundo que acha esse negócio de, nossa, meu, eu não vou investir nessa... Mano, uma vez, sem zoeira nenhuma, eu vou contar uma história pra vocês aqui. Uma vez eu conheci um maluco e ele simplesmente largou uma dessas. Nossa, meu, terminei com aquela mina. Eu conheci um maluco de verdade. Não é nem meme, parece fic, né? Mas não é ficção, não, é verdade. O maluco falou assim, nossa, meu, terminei com aquela mina lá, meu. Nossa, eu tinha investido 30 mil nela com um presente, não sei o quê. E eu investi 30 mil naquela mina, meu Deus, nossa. E eu fiquei tipo, meu irmão. Ó, tem gente que realmente fala esse tipo de absurdo e tem gente que leva isso a sério. Eu não levo a sério, eu deixei, eu deixo quieto, tá? Porque meu irmão, foda-se, tá? Tem gente que tem esse pensamento lunático de investir. Você acha o quê que é? Que mulher é boa de valores agora? É uma categoria de investimento? Claro que não, né, mano? Assim como o filho não é investimento, o filho não tem que te dar retorno. Mulher não tem que te dar retorno. Entendeu? Nada disso tem que te dar retorno. E sempre, no geral, a minha regra, que aí pode soar um pouco preconceituosa, mas foda-se, é o seguinte. Ele sabe, né? Ele sabe. A mulher é mais investida no homem do que o contrário. Entendeu? Então você imagina o seguinte. A mulher é mais investida. Mais investida. Como assim? Cara, ela mais interessada em sair contigo, ela perguntando como foi o seu dia, e aí você retribui isso, entendeu? Então não é o contrário. Não é você fazer, tipo, todos os movimentos e ver se cola. É o contrário. Você faz o seu melhor arremesso, marca pra sair, vê se rola, isso aqui, tem uma interação boa, retira um pouco a atenção. Vê o que, como que essa mulher é real. Alguém acha que ele, um dia, vai casar, tem uns bebezinhos? Alguém acha? Mano, eu realmente não consigo acreditar que isso um dia vai acontecer. Eu acho que nunca vai chegar no ponto de casar. Não, tem louco pra tudo, né? Tem mina louca pra tudo. Porque, olha, mano. Esse aqui, eu acho um papinho, tá? Porque a minha opinião sobre relacionamento é mais ou menos assim, ó. É uma parte, é uma coisa que parte dos dois, tá? Cada um tem o seu papel a cumprir no relacionamento. Não é... Ai... Pelo que eu entendi o que ele falou aqui, foi o seguinte. A mina é mais interessada do que o cara. Não é? É mais investida do que o cara. Porque você vai lá, faz o seu melhor, pra chamá-la pra sair, e aí, pelo que eu entendi, ela tem que fazer o resto. É isso? Reagem. Só quando eu tô assim, pô, vou sair jantar com uma menina. Aí não faz sentido pra mim, não. No outro dia, eu vou ver se ela vai continuar, talvez, curtindo alguma foto minha, vai olhar meus stories, vai mandar uma mensagem. Oi, bom dia, você dormiu bem? Tá tudo bem? Não sei o que. Então, veja como essa mulher reage. Se ela tá, cara, realmente posso estar contigo. Bom dia, tá tudo bem? Dormiu bem? Meu Deus, ele quer uma mãe, né, velho? Não, entendeu? Não seria o instinto do homem, e, tipo, procurar, ir atrás, e... Então, esse é um ponto, exatamente, pessoal. Esse é um ponto que dá muita confusão. Por quê? Eu falo assim, velho, você faz esse primeiro arremesso, que eu diria, você demonstra interesse. Não é pra... Tipo, você não precisa fazer esse jogo, né? Tipo assim, o pessoal que me conhece, eu deixo muito claro. Eu falo, cara, achei você, tipo, interessante, vamos tomar um café? Esse é meu papel, velho. Então, assim, como homem, como líder, oi, quero te conhecer. Essa é a melhor jogada que ele tem, tá? Lembrando que essa é a melhor jogada que ele tem. Você vai lá... Porque ele falou, você tem que ir lá fazer a sua melhor jogada e chamar ela pra sair. Então, é isso? É isso a sua jogada, meu irmão? Você topa? E eu falo pros caras, mano, é isso. Você não tem que, tipo, bater papo com a mulher por três meses. Não, não, Deus me livre. Deus me livre conversar com a mulher por três meses. Deus, mas Deus o livre, né? Olha. Responde rápido, tá legal, curtiu, dá risadinha, gostou, tá leve. Chama pra sair, chamou pra sair. E não pode demorar pra responder, ó. Vamos anotar, pera aí, ó. Pega o papel, galera. Pega o papel aí, ó. Eu vou, ó, vou anotar tudinho aqui que eu quero aprender com o Redpill. É o manual, manual de Redpill, vamos aprender. Isso é um completo pau no cu, entendeu? Então, assim, pô, chegou, vai lá, pede um negócio. Cara, eu quero pedir isso aqui. O que você quer? Eu peço pra todo mundo. Paga a porra da conta, entendeu? Que também dá problema nisso aí. Os caras também tem que rachar a conta. Mano, cada um faz dinâmico o que quiser. Na minha visão é o seguinte, eu pago a conta e acabou, entendeu? Convidou. Convidou, exatamente. Então, eu falo, você tá fudido, quebrado, não tem dinheiro, paga a conta, não chama pra sair. Ou seja, até onde vai, tá? Então, assim, todos esses movimentos escalados, tá, John? Então, são do homem, né? Então, por exemplo... Caraca, mano. Ai, ai, velho. E isso gera um assunto, né? Eu vejo que isso gera muito um assunto de... Ah, é porque o cara tem que pagar a conta. Não, porque não tem que pagar a conta, não. Ah, porque não sei o quê. E ele falou uma única coisa que eu achei minimamente lúcida, tá? Que é isso de... Isso é que cada um decide. E não é nem cada um cara. Não é nem cada cara que ele decide. Eu acho que é o casal que tá saindo, tá? No caso, eu... Eu prefiro eu... Eu tô saindo... Quando eu saía com a minha atual... A minha atual esposa. Minha esposa, ó. Eu preferia eu pagar a conta. Eu falava, não, opa, pô, relaxa. Tá tudo bem? Às vezes... A menina simplesmente não quer. Às vezes ela quer... Quer dividir. Quer pagar só o que ela pegou. E... Nada mais justo que isso. Né? Que é a escolha dos dois. Né? Por exemplo, teve dinâmica minha que a gente saiu pra tomar um café. Tava da hora pra cá e falou, mano, quer jantar? Porque a gente só tomou café 5 horas da tarde. Tamo conversando esse café, tipo, até agora, são 7 e meia. Caralho! Quer sair jantar? Fala, vamos, vamos jantar. Entendeu? Então, assim, o cara vai dando essas coordenadas. Aí você vai vendo se a mulher é sim ou não. Não tem, tipo, muito meio termo. Ah, deixa eu pensar o que eu vou fazer não, cara. A mulher, tipo, ou ela vai assim, cara, quero. Ou ela vai assim, mano, tenho outro compromisso. Tchau. Entendeu? E aí, com base nisso, cara, depois que você fez todas essas ações, tá, gente? Que acho que a ação é do homem. Essa é a primeira ação é do homem. Você vê como que a mulher reage a isso, entendeu? Então, por isso que eu te falo. Não é você ser, tipo, um completo pau no cu com a mulher e por aí vai. Vai, trate bem, faça o melhor que você puder, seja um cara bacana com as mulheres, né? Caralho. Não, peraí. Vocês estão entendendo que isso que ele tá falando é assim, faça o mínimo. Faça o mínimo, tá? Trate a mulher como um ser humano. Tipo, é o mínimo. E veja como ela reage, sacou? E aí você vai ter um termômetro. Se você for um cara foda na percepção dela, porque o foda pode ser, tipo, diferente pra mulher de diferente. Mano, na moral, eu tenho que dar parabéns. Mesmo que eles são meio lunáticos, esses caras aqui, ó. Dos podcasts meio redpill. Não sei se você é redpill ou não. Mas dá pra ver que eles estão interessados. É o seguinte, eu tenho que dar meus parabéns. Porque esses, mano, eu fico impressionado com a seriedade que eles levam um maluco desse. Tá ligado? Eu não conseguiria, eu acho. Eu acho que eu ia falar... Peraí, peraí, peraí. Tu tá falando pra gente fazer o mínimo possível? Que é respeitar? Convidar? E falar? E sei lá o quê? Você tá falando pra gente fazer o mínimo? Eu não ia conseguir levar a sério, mano. Eu ia tá cortando... É que eu sou meio atravessado, né? Mas eu ia ficar cortando ele pra falar os absurdos a cada momento, tá? Sabe quando eu pauso aqui? E começo a falar alguma besteira? Eu ia ser assim. Provavelmente. E ela continuar a querer, sei lá... Os caras levam muito a sério. Olha o jeito que eles estão, mano. Te ver de novo, repetir o café, repetir o jantar... Olha o cara deles, olha o cara deles. Poxa, legal. Tá investindo em mim. Então eu posso continuar investindo nela na mesma proporção. O que eu diria a proporção é o seguinte, um pouquinho menos inclusive, tá? Porque é assim, ó... Essa é uma parada que não é o Thiago que tá tirando tipo do cu, né? Então assim, se eu não me engano, tá num livro acho que do Robert Greene, acho que sobre... Um livro do Robert Greene. Dinâmica de Poder, As 48 Leis do Poder. Não sei se tá nesse livro, mas é o seguinte. Sempre quem gasta mais energia atrás do outro tem menos poder. Isso é real, tá? Então assim, se vocês são os caras que vocês escolhem quais convidados vocês querem trazer e tem mó galera querendo vir, mano, o poder é de vocês, velho. Vocês escolhem quem quer vir. Esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Então assim, sempre quem precisa mais do outro tem menos poder, na verdade. E com a dinâmica, cara, na minha visão, pra funcionar bem homem e mulher é mais ou menos uma coisa. Então assim, a mulher de alguma forma tem que ter uma percepção de que aquele cara não precisa tanto dela quanto ela precisa do cara, entendeu? E aí temos um... Ah, meu irmão, calma aí. Pô, como assim, mano? Porque, ó, pode pensar. Se só eu, ou sei lá, não precisa nem ser eu, qualquer pessoa, às vezes, vai ter esse sentimento de querer se sentir desejado. Imagina tu sai com a pessoa, se despede, ah, tchau, tchau, foi legal, não sei o que. Chega em casa, a pessoa, ó, não precisa nem só chegar em casa, no outro dia, ou enfim. Vamos entrar na mente dos Redpill. Daqui a três dias você manda uma mensagem, tá ligado? Essa, a regra dos três dias. Você esperou três dias. Nem, ó, você nunca vai mandar uma mensagem pra ela, nunca vai falar, pô, foi da hora, vamos fazer de novo, quando é que vamos fazer de novo isso, sei o que. Porque, você não vai demonstrar nenhum interesse pra pessoa, a pessoa, porque, pô, é uma coisa, você quer se sentir desejado, não quer? E os caras tão falando pra, ó, esquece porque você tem que ter o poder. Que coisa mais imbecil, não é? O problema, né? Porque você fala isso e o pessoal, pô, mas aí é joguinho, aí é ego, o caralho. Eu falo, cara, na minha percepção, é assim que funciona pra mim, sempre funcionou. E pros caras que também acabam consumindo um conteúdo Red, tipo, da forma correta, entendem que assim funciona melhor também. Eu acho que tinha que ser proibido o conteúdo Red, tá? Se um dia for proibido, eu fico feliz em tirar todos os meus vídeos daqui, porque, pelo amor de Deus. Cara, não vou correr tanto atrás, assim. Deixa ela vir primeiro, daí vou retribuindo, tipo, de boa. Mas a lógica por trás disso seria o quê, assim? Por que que o cara tem que fazer menos esforço? Menos esforço é relativo também, né? Porque ele que propôs o primeiro e aguarda o retorno, digamos assim. Cara, é uma coisa... Eu penso assim, tá, Wilson? Quando uma frase começa, eu penso assim... Tô brincando, vamos ver o que ele vai falar. Tem uma parada, velho. Isso, assim, eu trago até por experiência própria, tá? Experiências... Por isso que eu falei assim pra vocês, passei um pouco nessa questão que parece que é um jogo, né? Mas o que que eu percebo... O que eu percebi, percebi na prática, tá? Quando o cara se esforça demais, ele acaba saindo um pouco do polo racional dele, entendeu? Então, assim, se o cara tá sempre ele mandando mensagem, ele tá tentando marcar um novo encontro, ele, de repente, não tá... Por algum motivo, ele achou que... Cara, agora eu vou só sair com essa mina, eu não quero conhecer nenhuma outra. Ele acaba, em algum momento, ficando mais emocionado que essa mulher, entendeu? Então, ele vai perder um pouco da racionalidade dele, vai ficando um pouco mais emocional. E na minha visão, cara, pra funcionar melhor... Homem não pode ter emoção. É a mulher mais no emocional e o cara mais no racional. Não que o cara também não possa ser razão e não que o cara também não possa ser emoção. Mas esse é o balanço correto. Hoje, o que que o pessoal tenta pregar pra... O correto? Quem é você pra dizer o que é o correto ou o quê? Ou não é correto? Gente, por exemplo, deixa o homem mais emocional que tá tudo bem. Não, não tem problema, você pode ser fraco. Se aceite como você é, você pode ser gordo, você pode ser feio, você pode ser fraco, você pode chorar onde você quiser. Você deixa o cara mais frouxo, entendeu? E é o seguinte, a mulher, no fundo, ela não quer um cara mais emocional do que ela. Ela não quer um filho pra ela cuidar, entendeu? Não sei, mano, mas é você que tá falando que as mulheres têm que ser mãe, tá ligado? Não é? É ele que fala que a mulher tem que ir de atrás e não sei o quê e perguntar se tá tudo bem. Porra. Ela quer o contrário. Na verdade, ela quer um cara que consiga resolver os problemas dela. Sabe aquela coisa, assim, que, velho... Nossa, que bagulho nada a ver, mano. Não ilude, mas... Que bagulho nada a ver, mano. Que você vê, tipo, assim, às vezes meme ou filme, aquela coisa, assim, que o cara vai lá e compra uma passagem de última hora pra mina, pra ir pra Paris e pega e parte, o caralho, não. Pô, mas eu não tenho roupa, não. Mas a gente compra roupa na viagem, tá ligado? A mulher tem um cara que resolva problemas. Ela não quer ela resolver o problema do cara. A partir... Irmão, quem é que... Quem é que quer resolver problemas? Ninguém quer resolver problemas. A gente... A gente faz... Por causa do amor, tá ligado? Não porque... Ai, porque eu quero ser o macho alfa que resolve as coisas. Não, mano. No momento o cara fica mais emocional, elas vão me fazer assim, puta merda, esse cara tá mexendo o saco, tá muito dodói, vai me trazer problemas. Eu sei quem é que tá dodói, mano. Eu sei quem é que tá dodói. O chefe dele manda ele embora, entendeu? E acontece muito, cara. O cara às vezes não percebe, entendeu? Porque ele acha que tudo tem que ser compartilhado, tudo tem que abrir pra mulher dele, tudo tem que chorar. E aí, temos um problema, velho. E aí, Redpill e o chefe falam assim, cara, para de ser trouxa, pelo amor de Deus. A Redpill salvou minha vida. Tá? Alguma bucha aí? O problema é teu, meu irmão. Resolve, sacou? Então, esse é um ponto, tipo, importante, né? Basicamente, então, o homem que é o lance vai ser meio que o oposto, né? Dificilmente o cara vai atrair ou ter uma mulher que tenha uma linha também de não ter menos atitude. Se os dois não tiverem, também vamos nos aproximar. Se os dois tiverem também... Exato. Uma coisa que pega, Ed, é o seguinte, né? Eu falo assim, se o cara tem atitude e ele tiver um cara bem calibrado no polo masculino dele... Polo masculino. Ele vai ter uma resposta dessa mulher em algum momento, entendeu? Então, assim, ele vai conseguir provocar alguma coisa nela. É muito difícil um cara... Sendo muito sincero, velho, assim, ó... É muito complicado um cara que tem atitude ele ser completamente ignorado. não sei se eu queria falar, mas assim, ó... Ele vai ter algum tipo de... Ele tem certeza que vai ter algum tipo de resposta daquela mulher. Não vai ter, tipo, uma parada cozinhando e ele não sabe o que está pegando, entendeu? Então, assim, se ele foi um cara com atitude, foda, o melhor que ele podia ser, ele chamou a mina, tipo, não respondeu ou falou que não quer, foda-se, parte para a próxima. Muito simples, entendeu? Muito simples. Entendi. E é um pouco ameaçador você falar isso para um cara, em que sentido? Porque, mano, sendo muito sincero, tem muita mulher solteira. Tem muita mulher que, cara, quer ter um relacionamento, entendeu? Então, assim, quando eu chego e trago essa ideia para os caras que está, cara, nos meus três livros... Meu Deus, ele vence três livros, velho! Caralho, mano! Uma terapia, já resolvi, meu irmão. Irmão, vai lá no teto, entendeu? Ele fala assim, tá, essa menina aqui é muito chata, não vou ser com ela. Ah, essa aqui é exigente demais, não quero também. Essa aqui, velho, sei lá, primeiro dia ela... Marquei com ela, a menina sumiu, não quero, entendeu? Não é você que não quis, brada. Não é você! Curtiu esse conteúdo? Oh, adorei, meu irmão, adorei. Meu Deus, velho. Aprendi muito hoje com o Redpill, anotei todos, todos os meus aprendizados, estão aqui, ó, anotadinhos, tá? Todos os aprendizados, muito bom.